Nessa quarentena podemos perceber o que realmente de fato importa. Muitos achavam que o que importava era construir patrimônios, ficar ricos. E se esse fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morreria. Muito pelo contrário, alguns constroem patrimônios, morrem, deixam para os seus descendentes se dividirem e se odiarem. Nada contra quem constrói patrimônios e é saudável e compartilha. Não, temos que saber viver. E tem pessoas que sabem viver com seus patrimônios. Mas eu vim falar que esse não é o sentido da vida. Que isso não é o que importa. O que importa são os afetos que eu construo na vertical, diretamente com Deus e na horizontal com as pessoas. O que importa é poder respirar, é poder andar nas ruas com dignidade e paz. O que importa é poder contemplar o belo, o sol, a natureza. O que importa é admirar os animais. O que importa é servir ao outro. Essa quarentena, ela nos fez refletir. Porque muitos de nós estávamos na contramão. Se importando com coisas fúteis. Coisas passageiras. E o que realmente importava não é que nós não dávamos atenção, mas deixávamos para o segundo plano. Que nós possamos refletir. Que possamos primeiramente colocar Deus no nosso plano A. E logo após, a nossa família, os nossos afetos, as pessoas. Porque nós estamos aqui nessa terra de passagem. Vai chegar o dia que Jesus vai dizer assim. Vinde, bendito do meu Pai. Ou Ele vai dizer. Apartai-vos de mim, maldito. Eu nunca vos conheci. Espero que eu e você possamos ser aqueles eleitos ao qual Deus vai falar assim. Vem, bendito do meu Pai. Deus abençoe sua vida. Reflita. Será que nós estamos na contramão? Será que nós estamos na contramão? De tudo o que é importante? Ou será que a gente está caminhando naquilo que Jesus nos ordenou? Leia a Bíblia, leia livros e consagre a sua vida ao Senhor.